As mãos se façam E o povo é alto, o lado é que o mande E o sol da liberdade, raios, tudo E o Senhor, o céu da pátria, nesse instante E o peitor, essa é a igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito ao golpe a morte Com a pátria amada, eu sou ladrado, salve, salve Brasil, hoje tem-se um maio clínico De amor e de esperança, a terra desce Sem que o fulgor do céu e sonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Diante pela própria natureza É velho como o espalho do colosso Sem que o futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre o Brasil, acho o Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol, as mães, gengios Pátria amada, Brasil! Viva a palavra! Viva a palavra! Viva a palavra!